Olá, meu nome é Michel Rubin, médico oftalmologista do Hospital Ipoh. Eu falarei sobre catarata, seus tratamentos e alternativas, mas afinal, o que é catarata? Dentro do olho existe uma lente chamada cristalino. Geralmente essa lente é uma lente transparente e permite uma visão nítida, porém, com o avançar da idade ou em outras circunstâncias de cataratas secundárias, que a gente vai falar mais pra frente, essa lente do olho começa a ficar opaca. No início, essa é uma opacidade muito leve. O efeito que essa opacidade na lente produz é como se estivéssemos olhando por um vidro fosco. É possível enxergar, mas já sem aquela qualidade, aquela nitidez. Quando a catarata é inicial, a qualidade visual, em termos de sensibilidade ao contraste, cores, brilhos, é diminuída. Ou seja, em condições principalmente de baixa luminosidade, como a visão noturna, as cores ficam mais apagadas, mais foscas. Um sintoma muito comum de quem tem catarata inicial é dificuldade de dirigir à noite. As luzes parecem ofuscar bastante. Com o avançar do tempo, essa opacidade vai aumentando progressivamente. E com o aumento da opacidade, a qualidade visual, mesmo em ambientes bem iluminados, já começa a ficar ruim também. A catarata é sempre progressiva. Uma vez instaurada, ao passar dos meses e anos, a opacidade irremediavelmente vai aumentar e dificultar cada vez mais o seu dia a dia. A catarata é extremamente frequente. Então, geralmente, a partir de 40, 50 anos, essa opacidade inicia. A incidência da catarata depois dos 70, 80 anos é realmente muito elevada. Não adianta a gente pingar algum colírio ou óculos no caso da catarata, porque a opacidade é interna, a lente interna do olho está opaca. Sendo o único tratamento, a cirurgia. Na cirurgia de catarata, essa lente opaca é retirada e substituída por uma lente artificial. Essa lente artificial fica o resto da vida dentro do olho. Não é uma lente de contato, e sim uma lente interna intraocular. Uma vez colocada, vai tirar essa opacidade e o paciente vai voltar a ter aquela visão com cores, brilho, contraste, nitidez, muito melhor. Uma pergunta frequente que eu recebo no consultório é, mas com qual idade eu vou operar catarata? Eu não sou muito novo para ter catarata? Diz um paciente com 50 anos que já está com dificuldade de erigir à noite. Ou o inverso, não sou muito velho para operar catarata? Aquele senhor de 90 anos. Hoje, a cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais seguras de toda a medicina. E houve uma grande evolução nos últimos 10 anos. Tanto no procedimento e técnicas cirúrgicas, quanto na qualidade dos implantes de lente interocular. Então, mesmo em pacientes que usaram óculos na maior parte de sua vida, seja para longe, perto ou ambos, ele pode tirar essa opacidade e voltar a ter uma visão nítida, sem a dependência do óculos. A cirurgia é rápida, o tempo cirúrgico é em torno de 10 a 15 minutos e uma recuperação extremamente tranquila. Então, se você tem catarata, faça avaliação com seu oftalmologista e veja as alternativas.